Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao Clube Vina Marina e hoje a gente vai fazer o vídeo da Irmã Chata! Eeeh! Lembrando que isso é só uma brincadeira! Então, se vocês gostarem, dê seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo! Eeeh! Bora lá para o vídeo! A Irmã Dominada quase ficando pronto! Só falta esse! Isso! Ah não! Ainda falta queijo! Ahahahah! Ahahahah! Eu vou estar me importando da Nina! Ahahahah! Eu vou estar tanto lá! Eeeh! Eeeeh! 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 Sobre a mamãe, que você derrubou, vai dominar todo! Ahahahah! Vem cá menina! Ah, como eu adoro desenhar! É muito divertido! A gente tem a imaginação e a criatividade! o que eu adoro desenhar! Eeeeh! Eeeeh! Ainda não está com a animação e a amarela! E outra, e outra te mexida, gente bonito E eu vou agarrar todo Elisa, que parece? Ai, que água gostosa Vou continuar com o desenho Elisa! Olha, Elisa me abusou muito Ai, doida, me deu um soninho E o meu tá, o meu tá bonito E eu vou ligar na galera Manera Ah, Elisa! Eu sou o meu irmão muito chata Vem cá Elisa, eu vou te pegar Mas, 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 que amam Ela é chata, mas ela é fofinha Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Então, dê seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo É, like, like, like Estima de like Tchau, gente Beijo! Se inscreva no canal Dá o seu like E ativa o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo A tisket, a tasket A green and yellow basket I wrote a letter to my love And on the way I dropped it Obrigado.